Música Boa tarde, confira agora as principais notícias da tarde desta terça-feira, 25 de outubro. Ontem à tarde, um rapaz de 18 anos foi morto a tiros próximo à quadra 25 do Paranuá. Antes do crime, o jovem morador da quadra 32 teria recebido ameaças de um desafeto. A vítima foi baleada na região dos Pinheiros, mas ainda conseguiu correr até uma quadra de esportes, onde faleceu. Segundo familiares, o rapaz havia sido torturado com choques por seus rivais, mas na ocasião preferiu não registrar queixa. A sexta delegacia de polícia investiga o caso. Na noite de ontem, uma policial militar foi baleada durante uma perseguição a bandidos no Gama. A vítima seguiu três homens que haviam furtado um gol branco em frente à sua residência na quadra 2. O automóvel pertencia ao namorado da filha e, ao saber do caso, a policial iniciou uma perseguição com seu carro particular. Durante uma troca de tiros com os bandidos, a PM foi atingida, mas conseguiu acionar a polícia do Gama. A vítima foi socorrida e passa bem. Durante uma ronda de rotina, agentes da 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia localizaram um veículo roubado em um dos suspeitos na QR 523 em Samambaia. Com informações do primeiro acusado, a polícia chegou aos outros dois assaltantes. O trio foi detido em flagrante e será conduzido ao Departamento de Polícia Especializada, onde ficarão à disposição da justiça. Hoje de manhã, a Polícia Federal prendeu uma marroquina acusada de tráfico de drogas. A estrangeira foi flagrada no aeroporto Juscelino Kubitschek com 745 botões de cocaína, o equivalente a mais de 5 quilos da droga. A acusada saiu do Marrocos e passou por Natal, Salvador, São Paulo e Brasília. A polícia informou que o objetivo da marroquina era voltar para o seu país de origem, mas foi contida antes de embarcar. De acordo com a Polícia Federal, o entorpecente foi adquirido em São Paulo. Esses foram os destaques. Voltaremos amanhã com mais um Direto da Redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho